Com uma das melhores categorias de base do futebol mundial, chega a hora do Porto de Deco focar no desenvolvimento do futuro do seu time. Mas além disso, vem muitas decisões pela frente. O Porto entra em campo pela Champions League contra o gigante Milan, disputa a vaga na final da Copa contra o seu rival Benfica e luta pela liderança do campeonato português. Tá no ar mais um episódio do Modo Carreira. Ho, ho, ho! Você já tá sabendo, ele tá chegando! O Natal! É, isso aqui é pra ser um simulador de gorro de Papai Noel, tá ligado? É o Papai Oziel, tem que respeitar. E eu trago pra vocês, meus amigos, a informação de que a gente já é parceiro da Centauri. Se você quiser dar de presente de Natal ou comprar um presente pra você de Natal esportivo, chuteira, bola, tênis, camisa, bermuda, bicicleta, esteira, qualquer coisa, cara. Voltada pro mundo esportivo, a Centauri é uma das maiores lojas de produtos desse gênero da América Latina. E tem uma parceria com a gente que, ao você comprar qualquer produto que seja vendido e entregue por eles, e usar o meu cupom CDB10, você vai ter 10% de desconto em qualquer desses produtos, contando que ele não tem uma outra promoção por cima. Vale muito a pena conferir, eu vou deixar, inclusive, pra vocês um link na descrição com algumas sugestões de produtos bem bacanas que estão aí, alguns em promoção. E mesmo que você compre em promoção, compra pelo meu link que tá aí na descrição que você vai tá me ajudando também, beleza? Link na descrição e cupom CDB10 pra 10% de desconto na Centauro. Recomendo demais, confere aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Ho, ho, ho! E aí, boleros, beleza? Canal dos boleros na área, eu sou o Oziel. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal pra mais um episódio do Modo Carreira no FC 24, comandando a equipe do Porto. E hoje a gente já começa jogando pela Liga, meus amigos. A gente vai enfrentar o Arouca aí pela frente, só que tem um detalhe. No meio de semana a gente tem Champions League, como vocês viram, contra o Milan. Então a gente vai jogar com o time completamente reserva esse nosso primeiro jogo. Com outro detalhe, tá? Nós vamos deixar o Navarro de centroavante e vamos jogar com o Moise Keane pela ponta esquerda. Vamos ver se dá certo, porque o Moise Keane joga caindo pelo lado também. E a gente tá sem esse ponto esquerdo de reserva no time, né? Já que o Jaime virou o nosso meio armador e a gente vendeu ali o outro jogador que fazia a função. Então vamos fazer essa adaptação. Já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve aí no canal. Vambora, porque hoje temos um vídeo pra lá de decisivo, bicho. E aí a gente já começa decidindo aqui pelo campeonato português. Primeira tentativa deles ali na entrada da área e o Diogo Costa caiu pra defender. Teremos uma bola parada. Minha nossa, tirou. Tirou de novo. Que defesa fez o Diogo Costa, cara. E o nosso zagueiro também salvou um em cima da linha ali. Gruguit, desarmou. Tá jogando muito bem. Varela. Moise Kien. Deu nas costas. A bola é boa pro Jaime. E a gente chega ao primeiro gol. Num jogo que, eu vou dizer pra vocês, tava bem feio, hein? A gente não tava acertando muito as jogadas, não. Até que a gente teve aí um toque muito interessante do Navarro, cara. Achando o Jaime que infiltrou vindo do meio de campo. Numa jogada que veio aqui do lado esquerdo com participação do Moise Kien, né? E aí a gente tem o Jaime abrindo o placar. E é isso. É um jogo que eu vou dizer pra vocês. É um jogo feio, meu amigo. A gente acaba conseguindo vencer por 1 a 0. Aquele famoso faz o gol e segura, meu amigo. Segura aí que a gente conseguiu os três pontos. E foi isso que aconteceu. Três pontinhos que são feios, mas seguem sendo três pontinhos. Bem, agora vamos ao momento que muita gente esperava. Inclusive a nossa diretoria que já tá cobrando aqui a gente ter uma categoria de base. Onde nossa meta é de contratar dois jogadores aí pra defesa e três jogadores com menos de 20 anos e um potencial maior do que os do clube atualmente. No entanto, nós temos recursos um tanto limitados, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é alocar o nosso olheiro português. E vou deixar ele observando aqui em terras portuguesas mesmo. A gente geralmente tem muito jogador bom saindo de Portugal. Só que no caso dele, eu vou deixar aqui uma rede de observação curta, tá? Três meses. E vou procurar jogador habilidoso, tá? E vou deixar a posição em aberto. Mas eu quero que ele traga jogadorzinho mais ferazinho, mais craquezinho. Vamos criar uma nova rede. Vou contratar um novo olheiro. Tem um olheiro aqui que não tá tão caro, tá? Esse Jacob Castro. Ele tem uma experiência boa. Então a tendência é que ele consiga achar jogadores interessantes, né? E aí, velho, é o seguinte. Como a gente sabe, o Deco tem muita afinidade com a Espanha. Então a gente vai alocar uma rede lá. E na Espanha a gente vai pedir pra ele trazer jogadores aí de defesa, beleza? Não vou deixar necessariamente pra posição de zagueiro. A gente tem agora a opção, né? Que a gente consegue definir qual vai ser a posição que o cara vai olhar. Mas vou deixar em qualquer mesmo pra esse trazer aí lá da Espanha. Duas redes criadas. Vou tentar criar uma terceira aqui. Não sei se a gente vai ter tanto dinheiro. Mas, ó, entrou uma graninha aqui. Tem um olheiro razoável, né? Razoável. Vamos trazer ele. E o Deco também, obviamente, tem muita afinidade com o BR. Rue, rue. Então vamos mandar aqui um olheiro pro Brasil. E no caso do brasileiro, velho, eu vou mandar ele dar uma olhada também em jogador defensivo. Já que essa é uma das nossas metas. Pra gente tentar, de fato, trazer uns jogadores bons aí. No caso do Brasil, eu até tenho mais esperanças de a gente achar zagueiros do que lateral, né? Mas em Portugal, eu acho que a gente tem condições de achar bons laterais. Portugal tá formando bons jogadores aí pelas laterais também. Enquanto isso, assim está a nossa categoria de base, galera. E aí eu vou dizer pra vocês, né? O que nós temos atualmente aqui na base realmente não anima. Não tem ninguém aqui que me chame a atenção a ponto de eu achar que vale a pena subir. Por isso, eu não vou nem considerar muito. Vou deixar em observação mais um pouquinho. Pra ver se de repente tem alguma surpresa, né? Alguém evolui muito rápido aí. Esse daqui, por exemplo, já dá pra liberar. E esse aqui também, né? Todos têm potencial muito baixo. Então vamos ver se um dos três aqui dá uma melhoradinha considerável. Pra pelo menos a gente tentar vender no futuro. Mas por hora, não. Vamos ter que depender desses que vão ser observados agora. E agora chegou o grande momento, meus amigos. Vem aí o Elfa Champions League. Nós enfrentaremos o Milan. E a primeira partida será em nossos domínios. Contra esse timaço que vocês estão vendo aí. Com Tomori, Mainan, Theo Hernandes, Rafael Leão, Benyedé. Eles contrataram ali. Parejo, eles contrataram também. Baita jogador. Timaço. Nosso time passou por momentos de drama na fase de grupos. Mas conseguiu a classificação. Estamos agora nas oitavas. E também, só o que interessa é se classificar, né? A gente sabe que do outro lado a gente tem o segundo maior vencedor da competição, o Milan. Com um timaço. Jogadores como o Rafael Leão, um dos melhores do mundo. Então, pode ser no drama. Pode ser fácil. Pode ser como for. Quero me classificar. Vamos ver se a gente vai conseguir. E sempre jogando com muita consciência. A gente tem o primeiro jogo aqui em casa. Mas a gente sabe que vai jogar contra eles lá. Então, temos que jogar com inteligência, né? Vem o Galeno. Bela enfiada de bola. Chega o Porto. O Taremi. Primeira chegada perigosa. Milan deu uma piscadinha ali. Opa! Dormi. O Taremi chegou. Quase meteu um golaço ali. O Mainan não chegava não, hein? Piqueires ganhou. A bola é boa. A escorada com o Galeno. Põe na frente. Bate para o gol. Ela sobra. Galeno, Mainan duas vezes ali para ficar com ela. O time da gente está conseguindo perturbar, né? Termina um primeiro tempo bom do Porto, tá? A gente está conseguindo criar mais que eles. Num cenário onde, obviamente, o Milan é um time favorito, tá, pessoal? Tem muito mais investimento. Os jogadores desequilibram mais em tese. Mas eu estou gostando da postura do nosso time. Boa. Cara, que maravilha que está. Nossa, zaga, hein? Nos últimos jogos. Fica até calado, velho. Eu também dou uma forçada. Veio o Arrascaeta. Por algum motivo, o FIFA fez ele dar esse passe de canhota, né? Nossa senhora, mano. O passe era para deixar maluco na cara do gol. Piqueires. Nossa. Pegaram o Nico, hein? Está expulso o Benacer, velho. Que isso, mano. O cara perdeu a linha. Meu mano, o Nico estava como que não queria nada com a bola. O Benacer deu uma nas pernas dele, velho. E eles trouxeram ali o Calulu para o lugar do Churquiz. Veio uma jogada lá na frente, Calabria. Ele cruza, pega Diogo Costa. Vai o Leão, solta com o Theo. Aí é que mora o perigo. Piqueires travou, velho. O time deles é um veneno. Mas a gente vai ter contra-ataque. Tareme. Foi bem, foi bem. A Arrascaeta. O Camisa 10 viu a passagem do Pepe que solta o pé. Theo Hernandes breca e vem o estádio junto, hein? O estádio do Dragão vem abaixo. O Porto tem uma última chance. A Arrascaeta joga na área. A zaga afasta. Pepe. Ajeitada, a Varela bateu em cima da marcação. E acaba o jogo, meus caros. O complicado é que o cara deles foi expulso já no finzinho, né, velho? Mas eu gostei muito da postura do time. Desde o início a gente esteve mais em cima. E se alguém fosse ganhar esse jogo, seria a gente, né? Agora, nós não temos vantagem nenhuma para o jogo lá em Milão. O resultado acaba sendo levemente melhor para eles, na minha opinião. Mas ainda tem muita água para correr nesse rio antes do jogo da volta na Champions. Agora a gente vai se preocupar com a Liga. Num contexto onde o Benfica já venceu o seu jogo na rodada e já abriu 4 pontos. Hoje a gente enfrenta um time de estrela, hein, cara? Literalmente. É o Estrela Amadora pela frente em mais um jogo aqui de campeonato português. O nome do time é Estrela Amadora e os caras são profissionais, né? Enfim, hipocrisia. A Arrascaeta. O Pepe, eu tento arrumar a bola da Arrascaeta que eu vi. Mas conseguiu ganhar, cruzou, Taremi! É, meu amigo. Quando se tem um atacante desse patamar lá na frente, todo cruzamento é um veneno, é um perigo. Se for certo, óbvio. E vamos combinar, né, cara? Eu já vi até alguns adeptos aqui do nosso time comentando e tal. O Pepe, ele é um jogador discreto, mas ele é um jogador influente no jogo. Principalmente depois que a gente começou a reclamar dele, ele começou a jogar melhor. Ele tá participando de mais gols. Bela jogada, bela jogada na linha de fundo. O Piqueires avança, é empurrado. Tentou de bico surpreender o goleiro e quase que o goleiro toma, viu? O Bola fica com o Varela de fora, ele bate golaço! Que golaço do nosso mano Varela, rapaz! O Volantão foi ao ataque, arriscou e fez um belíssimo gol ali na sobra. Ele domina, olha, e chuta seguro ali de direita, tirando do goleiro um baita de um golaço do Varela, hein? O Deco comemora enquanto cai a luz do estádio, que tristeza. Caiu a luz, rapaziada. Aqui complicou a situação. Bola no chute, a sobra de Diogo Costa. Que goleiro diferenciado, hein, véi? Último lance pra irmos rumo a mais um clean sheet dele, inclusive. Tira da IPP, que acabou. Porto vence, não deu para os amadores do Estrela Amadora. A gente vence por 2x0. Na verdade, são os profissionais do Estrela Amadora, né? O certo. 2x0 e 3 pontos na conta. Nosso Porto não larga o osso do Benfica no campeonato português. E agora também não pode largar na taça de Portugal. Porque agora, meus amigos, vem jogo decisivo, vem clássico, vem jogo valendo vaga na grande final. Benfica em Porto, o Benfica jogando no estádio da Luz. E o Porto com a vantagem de dois gols adquirida no jogo da ida. Vamos pra mais um derby, vamos pra mais uma guerra. Vem aí a chance da gente cravar o nosso nome na final da Copa. Assim como foi no primeiro jogo, o esquema é jogar, ó. Mente free, cabeça de gelo. Jogar com inteligência, a gente tem a vantagem. Podendo até perder por um gol que a gente se classifica. Então, vamos vir aqui pra se classificar. João Mário solta na frente pro PP. Ele ganha da marcação. E vai de ar o PP. Grande jogada aqui. O cruzamento pro chute dele. O homem não falha, meus amigos. Galeno faz o dele e abre o placar pro Porto. Numa baita jogada do PP, a gente vem comentando. Ele tá evoluindo, hein, cara. Tá fazendo muita jogada ali de fundo, conseguindo acertar bem o cruzamento. E o Galeno só escora, né. Pra abrir o placar e agora nós temos uma vantagem de três gols. Piqueireses, bota na frente. Solta com o Tareme. Ele invade a área. Bateu na trave ali. Acaba o primeiro tempo de um Porto em outra voltagem. Cara, impressionante. O time da gente tá em outra rotação. A gente realmente, cara, o time tá mordido porque a gente tinha tomado aquele 3x0 na liga, né. Os caras tão com sangue nos olhos pra se vingar. E assim como no jogo da ida, a gente começa arrepiando esse jogo da volta. Galeno na ultrapassagem aqui do Sanussi. Começa em cima o Porto no segundo tempo. Sanussi invade. Bate pro golaço! Que golaço do nosso lateral esquerdo, rapaz. Entrou aí no segundo tempo, a gente já começou a colocar várias reservas, né. O Sanussi é um deles. O Gabriel Verón que foi abraçar ele também. O Jaime e o Moise Quino. Você viu pra mostrar quem entrou em campo aí, essa abraçada deles aí. E ele fez uma jogada individual. Tá descansado. Foi pra dentro, invadiu, bateu, cruzado. E senhoras e senhores, nesse momento nós temos um 4x0 no agregado contra o Benfica. Espetacular a exibição do Porto na semifinal da Copa. Não conseguiu atirar ali. Ela tá viva. Agora conseguiu. Não conseguiu. Meu Deus! Ai meu Deus, mano. Olha o drama. Chegaram. Diogo Costa salva ninguém vai tomar gol aqui não, meu amigo. Conseguiram o chute de Maria. Pega Diogo Costa. O juiz é o inimigo do cronômetro. Não termina o jogo nunca. A gente tira mais uma. Mas e agora sim. Ele acaba a partida. O Benfica aplica 2x0 em pleno estádio da Luz. Depois de ter vencido por 2x0 em casa também. Bota um agregado de 4x0. E estamos oficialmente na final da Taça de Portugal, meus amigos. Uma campanha irretocável até aqui. A gente consegue a vitória fora de casa contra o Benfica também. E vamos embora. Um fator também a se destacar do nosso time, cara. É que a gente chega a marca de 10 clean sheets seguidos. Fazem 10 jogos que a gente não toma um gol sequer, tá? O último foi ali contra o Moreirense, como vocês estão vendo. No início do mês passado aqui no calendário, né? No início de janeiro. Isso é impressionante, cara. Coincidência ou não, isso ocorreu desde o momento em que o Piqueires chegou na nossa defesa ali na lateral esquerda. Eu diria que não é coincidência. Ele trouxe um equilíbrio defensivo muito interessante para o time. E lá na frente nós temos um equilíbrio ofensivo muito bom, graças a esse cara que vocês viram aí. O Tareme, né? O artilheiro da competição até aqui. Vamos para mais um jogo de campeonato português. Esse jogo que antecede a volta da Champions League, né? Vai ser uma partida duríssima aqui contra a equipe do Braga, que é um dos mais tradicionais. E tem um elenco muito interessante, cara. Então vamos para a partida, porque teremos um jogão. O Pepe abriu o jogo. Arrascaeta. Lá no segundo pau tem. Ele viu para o Galeno. A zaga conseguiu chegar, mano. Nico fez o giro. Caiu no Arrascaeta. Levou, bateu. E o Matheus fez uma defesaça. Nico faz o domínio. Abre bem o jogo. Piqueires. Na medida para o Arrasca de Peixinho. Pega o goleiro. Vai-se em cima do porto. Deu certo aqui, Nico. Tareme está longe. Mas ele tem confiança. E o Matheus defendeu. O Braga muito fechado, hein? Mas vacilaram. O Tareme sai na cara do gol. O goleiro saiu. Ele tocou. Tem volta. O Matheus recupera. Impressionante, cara. Impressionante. O volume de jogo da gente. Mais uma chegada com o Tareme. Pepe faz o giro. A bola é aberta. João Mário. Cruzamento para o Arrascaeta de cabeça. Pega Matheus de novo. O goleiro dos caras já fez umas oito defesas. João Mário. Grande desarme. E aí ele mesmo já dispara para receber na frente. Boa. Tareme voltou aqui e ajudou. E a bola é nossa. Nico. Abre com o Piqueireski. Bola para o Tareme. Limpou. O Arrascaeta bater. E o Arrascaeta guardar. É isso que a gente quer do nosso camisa 10. Que está com a abraçadeira hoje. Porque o Pepe, que é o capitão, né? Hoje foi poupado. A gente está com o Beraldo de titular na nossa zaga. Temos o Arrascaeta fazendo. E olha, eu digo para vocês. Ele já tinha sido substituído, tá? Estava esperando só a bola sair. Faz o gol no último lance dele em campo. Um belo gol. Com uma baita jogada do Tareme, que fez bem a parede. E o Arrascaeta abre o placar aqui contra o Braga. No jogo que estava parecendo que nós não íamos conseguir fazer o gol. Aí eles todos saindo, né? A gente vai ter que poupar a força. Porque vem Champions League pela frente. Pepe cutucou. Ficou com a gente. Disparou o Pepe. Recebeu o bolão do Moise Kinn. Está na área. Bateu. O goleirão conseguiu pegar, velho. Sai do meio. Fica aparecendo o gráfico no campo. A bola rolando, bicho. Aí é loucura. Victor Gomez. Nessa bola passa com muito perigo. Cruzamento na área. O chute saiu. Ô, Diogo Costa. Não me dá esse susto, não, cara. Meu Deus. Eu vi essa bola passando, mano. Deu a impressão que ele ia engolir assim como aí. Piqueires. Piqueires é crack, mano. Pelo amor de Deus. Joga e joga. E a bola vem com o Varela, que acha o Galeno. Meteu o drible Galeno. Invadiu. Sai do meio, cara. Meu Deus. Chegou do Pepe. Juizão não achou que foi nada. Segue o jogo. E com o gol solitário de Jorge André Arrascaeta. O homem está brocando. Está sendo decisivo. O Porto vence o Braga jogando na sua casa. Um azerinho ali, magro. Mas três pontos cruciais contra um adversário que nem todo mundo vai vencer, né? E aí o time chega com moral. Depois de vencer Clássico. Depois de vencer um jogo decisivo de Liga. Para enfrentar ninguém menos que o Milan na Liga dos Campeões. Porém, nem tudo são flores. Nós temos problemas. Problemas sérios, tá? Navarro está incomodado com a falta de participação. Ele acabou perdendo muito espaço depois da chegada do Moise Ken. Veio falar com a gente. Quer jogar mais. E o Jaime, cara. Está pilhadaço. Pediu para ser emprestado ali. Quer jogar mais. Está insatisfeito ainda. Eu vou tentar botar panos quentes aqui. Mas esses dois caras aqui estão complicados. Sendo bem sincero, no caso do Navarro eu até entendo. Porque ele tem poucos jogos. O Moise Ken, por exemplo, chegou agora e já tem quase o mesmo número de jogos dele. Mas é o que ia acontecer, né? Vocês já sabiam. A gente vai dar mais oportunidades para o Moise Ken, que é dois anos mais novo, né? Inclusive o Navarro fez aniversário aí. Só que o Jaime, sinceramente, velho. Não entendi, não. Cara, a gente trocou ele de posição. Está tentando adaptar ele ao time. Ele tem muitos jogos pelo time, né? Para você ter uma noção, ele tem quase o mesmo número de jogos do Arrascaeta, que é o titular na posição. Porque eles revezam muito. E o Arrascaeta é um jogador que não tem tanto preparo físico, assim. Não consigo dar razão para essa cobrança dele, não, sinceramente. Meu Deus, ou eu vi errado, ou meteram outro jogo aqui antes da Champions. Para mim, a Champions já seria o próximo jogo. Encaixaram o jogo com o Gil Vicente, faltando três dias. Aí depois a gente tem duas semanas livres. É uma beleza. O problema é que o Benfica simplesmente não perde. Então a gente não tem condição de ir no time reserva. Nós vamos com o time misto, então. Principalmente tirando de campo aí os titulares que estiveram durante toda a última partida, né? A gente conseguiu dar uma poupada no time. E a gente vai ter aí Moise Keno jogando de meia esquerda, que é uma deficiência no elenco. A gente não tem uma opção para lá. E o Navarro será titular. A gente vai tentar dar uma minutagem maior para ele. Raim não sai de titular hoje, mas está no banco. Quem sai é o Gabriel Verón também. O Beraldo ali na defesa. E o Gruguit também será titular. São os que eu confio mais aí, dentre os reservas. Vamos embora, então. Para mais um jogo de liga, onde a gente precisa vencer para colar no Benfica. E vou dizer para vocês, a última rodada do campeonato é o Benfica. Está com cara, né? Não vou nem dizer mais nada, mas está com cara. Conseguiam chegar. A escorada. É, e 12 jogos depois a gente volta a tomar um gol, galera. Tomamos um gol do Gil Vicente, que abre o placar aí pelo campeonato português. São praticamente dois episódios sem tomar um gol, cara. Isso é muita coisa, bicho. Traz para dentro, ajeitada. Moisequinha de biquinho, pega o goleiro. Cruzamento do João Mário. O toque do Nico. Meu Deus, eu já estava gritando gol aqui, mano. Que cabeceio imoral, hein, Nico. A chance era muito boa. O cara fechou o olho e botou a bola para cima. Vai bem o Beraldo. Belo desarme. A Rascaíta já viu a ultrapassagem ali na ponta do Verón. Bola com o Brasileiro. Em cima da Gabriel Verón. Faz grande jogada individual, bateu, pega o goleiro. Boa chegada, a Rascaíta deixadinha. Para o Gabriel Verón ter mais uma chance. E dessa vez ele não desperdiça. É gol do Porto. Sim, ele mesmo. Gabriel Verón, camisa 19. O Brasileiro faz um a um. Numa assistência do Rascaíta, ele recebe ali. E ajeita. Toma, Verón. Faz o teu. Ele ajeita aí. Chuta. Com a direita é uma bomba. Toque para a área. Navarro escora. Verón se manda. Vem com a Rascaíta. Moisiquin. Que golaço. Que golaço do Porto de Deco, meu amigo. Vira ainda no primeiro tempo com o Navarro. Ele pediu chance, ele pediu tempo e ele está garantindo, né? Grande troca de passes. Com a assistência do Verón ali. E o Navarro chega para completar. Um golaço de pé em pé. Tic-tac de Deco. Tem que respeitar. Boa jogada do Rascaíta para o Gruguit. Nosso meio campo se aventurando no ataque. Solta o chute. E o Kritt Klitsch foi buscar. Rascaíta. Ele está on fire. Cruzamento. Navarro. Hum, travessão, cara. E o time da gente termina o primeiro tempo bem demais. Arrasca para a Gruguit. Arrasca passou. O Gruguit viu. E ele meteu um golaço. Meu Deus do céu. Ai, como joga a bola esse meu camisa 10, meu amigo. Simplesmente Giorgian de Arrascaeta, senhoras e senhores. O Gruguit viu ele passando. Vou lançar. O Arrascaeta viu ela vindo e disse. Vou pedalar. Que golaço de Arrascaeta. O uruguaio faz um gol antológico. E faz o terceiro do porto de bicicleta. Espetacular. Giorgian de Arrascaeta sem a bola cair. De primeira aquela bike clássica, meu amigo. Varela em campo. Batei nos escanteios agora. Jaime. Jaime, né? Jaime. Não pode esquecer que ele é espanhol. Mais uma bola na área do Varela. Agora buscando o Moisequinha. Ainda vai sobrar. Gabriel Verão escora. Beraldo. Vamos, Beraldo. Confia no teu taco. Pegou o goleiro. Agora vem o chute deles com o Murilo. Esse time deles é o que mais consegue incomodar nossas águas nos últimos tempos, né? Isso é a verdade. Se aproximam eles e fazem o segundo gol. Ó, a gente tava 11 jogos sem tomar gol. Toma 2 nessa partida de hoje. Já a Pinha faz aí 3x2. A gente toma o segundo do Gil Vicente. Cara, mas eu tenho o que dizer, velho. Tá insuportável, ó. Ó o Beraldo correndo pra trás aí, mano. Isso porque simplesmente eu não consigo selecionar o Beraldo, cara. Eu já reclamei disso antes, né? Mas o troca de cursor desse jogo tá muito ruim, cara. Muito ruim. Nem no analógico ele tá trocando com eficiência. A gente fica botando o analógico no sentido do jogador que a gente quer trocar e o bicho não vai, velho. Moise quem abriu. Boa chegada, Navarro. Hum. Hum. E essa agora foi no nojo, hein, meus amigos? Navarro pra tirar qualquer esperança do Gil Vicente. Faz o quarto. Mas não é qualquer gol, hein. Ele recebeu. Sanducido tocou. Ele faz o giro e toca. Tirando do goleiro pra fazer quarto. O gol aí do Porto. E cravar a vitória. Porque quando eles tiveram o gol, deram pra sonhar, mano. Mas aí, no nosso seguinte, o Navarro faz isso aí. E que partida do Navarro também, vamos falar a verdade, hein. Fim de papo, então. Gil Vicente 2, Porto 4. Três pontos na nossa conta. Um jogo movimentado, né, cara. Até pra um jogo que a gente usou bastante reservas. Deu jogo demais. Foi legal de assistir. E o Porto segue numa grande fase aqui na liga. Perseguindo ponto a ponto a equipe do Benfica. E garantindo que vai brigar até o final pelo troféu. Com o Navarro, né. Pedindo pra jogar e sendo o destaque da partida. E nós temos boas notícias, rapaziada. O Benfica perdeu. Perdeu em casa pro Familiacão. Um resultado surpreendente. E a gente fecha o episódio com o Porto finalmente voltando a liderança do campeonato português. Faltando oito rodadas, tá. O campeonato vai até a rodada 34. A gente consegue dar um passo importantíssimo. E consegue aí ultrapassar o Benfica. De tanto que a gente tava colado, uma hora a gente ia chegar, né. E chegamos. Vamos ver agora como é que vai ser essa reta final de temporada. Porque além de líderes, o Porto tá na final. E a gente vai pegar o Braga, né. Que já tinha também encaminhado sua ida pra final. Ganhou de 2x0 também o jogo da volta. Então foram resultados iguais aí no agregado. 4x0 pra quem tá lá. Porto e Braga. É um time que, como eu disse, né. É um dos times mais difíceis de furar a barreira. É um time que se fecha muito bem, cara. Então com certeza a gente vai ter um jogo bem aberto aí. No próximo episódio a gente vai ter ninguém menos que Milan, né. Aí sim. Agora a data certa veio aí. Milan no jogo da volta das oitavas da Champions. A gente tem o Familiacão que acabou de vencer o Benfica, né. Vamos ficar de olho aí pela liga. E vamos ter aí outros jogos decisivos aqui do campeonato português pela frente. Então não esquece de deixar o teu like e compartilhar esse vídeo. Se você curtiu o canal também, já se inscreve aí. E confira ele lá no meu segundo canal. Fiz um vídeo sobre o trailer do GTA 6, cara. Conversando um pouco, dando minha opinião. Algumas polêmicas. Se você quiser ver, só dá uma olhada no meu segundo canal. O link tá na descrição. Link na descrição também da Centauro, que é parceiro aqui do canal. Se você fizer qualquer compra de um produto vendido e entregue por eles. É só usar o cupom CDB10 na Centauro que você vai ter 10% de desconto. Contanto que o produto não tenha outra promoção por cima, né. Vale muito a pena conferir. O link vai tá na descrição aí. Um beijo, tamo junto, até o próximo episódio. Valeu e fui!